...para manter três ambulâncias que dão assistência à comunidade. Um médico supervisiona a equipe que está disponível para atender quem passa mal. Em outro local, duas escolas estão sendo preparadas para receber hospitais de campanha, para acolher até mil pessoas. A solidariedade também faz parte da rotina da comunidade. Com o Bolsonaro, os caminhaneiros atacam Dória e ameaçam Pará. ...em situação de vulnerabilidade. Nesse momento onde a gente precisa...